Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vasconcelos, junto com a professora Elisângela Cate. Nós estamos ministrando a disciplina de estudo do meio físico da Universidade Federal da ABC. Na última aula nós trabalhamos com os conceitos básicos de relevo, de homofologia, das formas e processos do relevo. E agora nessa aula nós vamos fazer algumas atividades práticas. Eu vou passar as instruções para vocês e vocês vão ter acesso ao material descrito com todas as questões, figuras, na página da disciplina. E também na descrição desse vídeo vocês podem olhar também. Então nós vamos começar com uma atividade sobre a evolução da paisagem, mostrando como uma paisagem se formou. Depois nós vamos fazer uma atividade que vai pegar várias etapas, começando com curva de nível, depois declividade, classificar esse relevo. Um dos patrões de relevo e identificar áreas de preservação permanente. Vai ter uma última atividade sobre perfis topográficos e outros anos de interpretação de uma carta topográfica. Então a primeira atividade tem um bloco diagrama, identificando alguns elementos que são tanto camadas de rocha quanto elementos da paisagem do relevo. E o objetivo é vocês integrarem o conhecimento tanto da última aula de relevo quanto também das semanas anteriores, quando nós vimos as rochas e a atividade prática de estratigrafia da história da disposição das rochas. E então vocês primeiro ordenarem essas letrinhas todas, que são os elementos da paisagem, quais que são os mais antigos até os mais novos. Depois vocês escreverem um texto, explicando o que foi que aconteceu nessa paisagem, como que ela se formou do início até o final, até o que nós conseguimos ver hoje. No documento dessa atividade tem uma descrição mais detalhada sobre o que é cada uma dessas letras. E aí vocês vão poder olhar, juntar todas as informações e ir montando esse quebra-cabeça. A outra atividade começa começando com a parte de curva de nível. Então, curva de nível, como nós vemos, seriam linhas onde todos os pontos nessa linha correspondem à mesma altitude. Então se nós vêssemos tridimensionalmente, por exemplo, aqui em 120 metros, toda essa linha, todos os pontos que estão nessa linha teriam 120 metros de altitude. Depois, na linha de baixo, 100 metros de altitude. E de baixo, 80. Está vendo que está diminuindo de 20 em 20, né? Que é o que nós chamamos de equidistância vertical. E isso é como nós estamos vendo em três dimensões. Se nós vemos no mapa, por cima, ficaria dessa maneira. Onde nós teríamos aqui 120 metros, depois 100 metros, depois 80 metros. E assim por diante. Nós vamos ver, por exemplo, que essa área aqui tem mais linhas. Então, é uma elevação um pouco mais alta do que o segundo monte, que tem menos linhas. E aqui tem uma área um pouco baixa entre os dois. Então, nós vamos... A ideia é vocês irem pegando o jeito, ao longo dessa atividade, de conseguir olhar uma carta de curva de nível e interpretar. Quando nós temos as curvas de nível, se você fizesse uma maquete, você teria essas fatias para cada curva de nível em cima de cada uma delas. Claro que, na verdade, é muito mais suave do que isso. Mas se você fosse pegar o pé da letra, o que cada curva de nível está falando, seria isso. E, olhando a curva de nível por cima, é possível construir os perfis, que vai ser uma das atividades que nós vamos fazer mais para frente. Onde nós olhamos, por exemplo, nesse ponto aqui a altitude é essa, nesse ponto aqui a altitude é essa, nesse ponto aqui a altitude é essa. E depois nós vamos conectando as linhas e fazemos um perfil, que é um pouco essa ideia. Aqui a gente vê por cima, aqui é como se nós estivéssemos fatiando um bolo e olhando de perfil o nosso relevo dentro dessa faixa de cá. E, se nós olharmos, por exemplo, essas duas montanhas diferentes, como elas vão se expressar de forma diferente na forma de curva de nível? Aquela que é maior, mais alta, vai ter mais curvas. E, pelo fato dela ser mais inclinada, ou seja, ter uma maior declividade, as curvas vão estar mais próximas umas das outras. Já a outra montanha, ela tem menos curvas, porque ela é mais baixa, e, por ela ser menos inclinada, então, as curvas vão estar mais distantes uma da outra. Esse tipo de percepção, que é importante vocês treinarem para olhar para o mapa, ver, por exemplo, elevações diferentes e já ter essa intuição de que padrões de relevo que elas estão expressando. Aqui nós vemos diferentes tipos de perfis, mostrando o padrão de relevo e como que eles se expressam do lado esquerdo na forma de curvas de nível. Então, vocês veem, por exemplo, aqui nós temos duas elevações, uma um pouco mais baixa do que a outra, ou uma elevação com uma área mais elevada central, ou duas elevações mais ou menos do mesmo tamanho, ou então, no caso, a gente tem aqui uma elevação mais para a esquerda, com um lado muito íngreme, por isso as curvas são próximas, e outro lado mais suave, e aí as curvas ficam mais espalhadas umas das outras, já o contrário do lado de cá. E aqui nós vemos também duas elevações que são mais ou menos do mesmo nível, mas a área central é bem mais baixa, comparando com o de cá, por exemplo, esse de cá aqui, a área central, que a gente chama de ponto de sela, ele é um pouco mais alto, e aí nós vemos a diferença desse para esse de cá, como que fica nas curvas de nível. Aqui nós temos um relevo um pouco mais complexo, para nós pensarmos como ele vai se refletir na curva de nível, temos o relevo em três dimensões aqui, como que fica visto por cima com as curvas de nível. Aqui nós temos uma cuesta que nós vimos na aula, que são as camadas sedimentares inclinadas levemente para trás, com uma encosta íngreme. E vocês veem assim, como essa encosta é retilínea, assim, inclinada, mas mantendo sempre a mesma declividade, então as curvas de nível vão ter praticamente sempre a mesma distância uma da outra, mantendo uma linha reta, exceto por essas partes aqui, onde tem um passando uma rede de drenagem, que é um pouco mais baixa, e aí vai causar esse efeito dessa dobradinha, esse Vzinho nas curvas de nível. Nessa área de cá, onde tem a escarpa mais íngreme, e que depois ela vai ficando mais suave, a gente vai ter isso. Primeiro as curvas de nível praticamente se tocando uma na outra, de tão próximo, tão declivoso, e aí depois elas vão se espalhando gradualmente uma da outra. Do lado de cá, nós temos um relevo que, em algumas partes é convexo, em outras partes é côncavo, então na parte convexa, ou seja, que a água se diverge, ela vai ter esse tipo de padrão, e aí quando vai entrar na parte do relevo côncavo, mais perto da rede de drenagem, ela vai entrar para dentro da montanha, e depois vai voltar na parte convexa, assim por diante. Quando nós temos uma caidinha no relevo, que seria a parte do... a queda para a área de inundação do rio, aí nós temos também duas curvas de nível também bem próximas, uma da outra também. Em geral, as curvas de nível, elas não se tocam, e nem se atravessam uma a outra, mas tem alguns casos excepcionais, por exemplo, quando você tem um relevo vertical muito comprido, praticamente as curvas de nível vão todas se tocar. A gente vê aqui, na parte menos inclinada, elas estão distantes uma da outra, mas quando chega na parte vertical, como nesse Thor Peak no Canadá, mais de 100 metros de queda livre, não, de penhasco vertical, e aí as linhas estão se tocando. E em uma situação que ainda é um pouco mais rara, pode ter que tenha o que a gente chama de declividade negativa, que você tem uma cabeça do penhasco apontando, e aí nesse vai ser o único caso, embora muito difícil de acontecer, que uma curva de nível vai ultrapassar a outra, que é o que nós vemos aqui no esquema. Nessa parte aqui, ela vai até aqui, uma altitude, depois ela volta, e depois ela chega para frente de novo. Aí vai dar esse padrão aqui. Mas é muito difícil de ver isso em algum mapa. É só para nós brincarmos um pouco com esse tipo de percepção. Como eu havia mostrado para vocês, na figura da Cuesta, numa rede de drenagem, porque ela é aprofundada, as curvas de nível, elas costumam fazer esse padrão em V. Você vê cada uma delas fazendo um padrão em V, e os Vzinhos vão indicando onde que está a rede de drenagem. A drenagem sempre descendo, o oposto para onde está apontando o V. E mesmo quando não tem uma drenagem, não tem um rio, a gente sabe que, por exemplo, se chover, a água vai vir para cá, porque o Vzinhos sempre aponta para morro acima. Ainda nessa ideia de conjugar a drenagem com a topografia, aqui estão alguns erros comuns que acontecem quando faz as curvas de nível junto com a hidrografia, e uma não é coerente com a outra, porque a ideia é que a água sempre vai descer morro abaixo. A água do rio nunca está descendo, de repente ela sobe o morro. E é o que nós vemos, por exemplo, nesses mapas aqui. A água está descendo, certinho, de repente ela começa a desviar para o lado do barranco, começa a subir o morro, e só depois ela volta. Na verdade, ela deveria vir para cá, seguindo por aqui e entrando. A mesma coisa acontece aqui nesse rio um pouco mais largo, e de repente ele vai e entra para dentro do barranco. Na verdade, ele deveria estar vindo aqui pelo meio. E nesse aqui do lado, que também é assim, a gente tem uma rede de incisão, que está em ser uma rede de drenagem, em vez do rio passar embaixo, ele está passando pela lateral, pelo barranco, ele não está passando embaixo. Na verdade, o rio deveria passar aqui nessa área de cá, em vez de passar aqui na lateral. É mais para vocês tomarem cuidado para na hora que vocês forem construir suas próprias curvas de nível e tiverem informação de drenagem, para fazer um coerente com o outro também. E muitas vezes o que nós temos de informação inicial é só um levantamento de altitude em alguns pontos. E a ideia da interpolação é justamente isso. A partir de uma informação que nós só temos em alguns pontos, como nós vamos saber qual é a elevação entre esses pontos? E aí, como que a gente ultrapassa a nossa ideia, a nossa representação, para além do que está nos pontos? Para isso, nós usamos uma técnica de interpolação chamada triangulação, que é muito utilizada para fazer as curvas de nível. Como ela funciona? Primeiro, nós vamos traçar linhas, ligando os pontos que estão mais próximos entre si. E aí, nós vamos fazer as nossas curvas de nível pensando assim, por exemplo, entre o 6 e o 12, o 10 vai estar passando aqui. Então, a nossa curva de nível vai passar aqui. Aí, depois, entre o 6 e o 15, aí a curva, o 10 vai estar aqui. Então, a gente vai, liga para cá. Depois, entre o 2 e o 15, o 10 vai estar aqui. Aí, vai para cá. E aí, assim, vai caminhando a nossa curva de 10 metros. Depois, nós fazemos isso para todas as outras curvas. Então, tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 metros. E depois, nós retiramos os pontos e aí fica só as curvas de nível aqui. Esse é o, seria mais ou menos o processo que vocês vão fazer na atividade que eu vou passar para vocês. Então, seria um pouco essa ideia de que a declividade vai mudando gradualmente ao longo da reta. Então, aqui a gente tem uma altitude, aqui nós temos outra altitude. Então, o que vai acontecer? daqui para cá, aí vai passando para 10, 20, 30, 40, assim, nesse sentido. Igual a mesma coisa aqui. Por exemplo, se o ponto aqui está mais baixo, aí vai ficar 0, 10, 20, 30, 40. E vai sempre subindo gradualmente ao longo da reta. Para depois que nós tirarmos as linhas entre os pontos, fiquem só as curvas de nível. Esse aqui é o objetivo. E aqui nós temos um outro exemplo de curva de nível, onde temos aqui a informação em alguns pontos e um rio passando, que também serve como referência para nós. Para cada ponto, por exemplo, esse ponto nós ligamos com os pontos mais próximos e pensando, né, vamos fazer um contorno em intervalos de 100 metros, então, 2.700, 600, 400, 500. Nós fazemos a ligação para todos os pontos que estão próximos uns aos outros e depois nós fazemos as marquinhas para pensar onde que teriam as altitudes de 100 metros. Então, aqui, por exemplo, vai ter 2.700, 2.600, 2.500, 2.400. Não vai chegar no 2.300, porque aqui ainda é 2.320. E vai fazendo isso para todas as linhas que nós temos. Em seguida, vai vir a parte de ir ligando essas marquinhas que têm a mesma altitude. Então, nós começamos, né, com 2.700, ligamos todos. Depois, 2.600, ligamos todos. E aí, nós vamos fazendo para toda a nossa área mapeada. E aí, vai criando, né, as nossas curvas de nível e nós vamos conseguir entender o relevo. Aqui é uma área mais elevada, aí vai descendo, aí vai passando o rio em uma área um pouco menos. Aqui também tem uma outra área um pouco mais elevada, assim por diante. E essa é a atividade. Então, vou ter duas figuras, a figura A e a B. Na figura A, uma parte das curvas de nível já está traçada. E aí, isso é para dar uma dica para vocês, para vocês continuarem traçando elas para a parte de baixo da figura. E aí, vocês vão ter que fazer a triangulação, assim por diante. E lembrem que o espaçamento vertical é de 100 metros, então a distância entre uma curva de nível e a outra está sempre de 100, 100 metros. Mas, é importante vocês olharem no mapa também a escala horizontal, que nós vamos usar mais para frente em outras atividades, pensando que aqui para cá é só em questão vertical, de 100 metros. Mas, essa distância no mapa equivale a 100 metros na horizontal, ou seja, daqui até aqui são 100 metros na horizontal, por exemplo. Então, vocês terem também uma percepção do tamanho da área que está sendo mapeada. e vai ter a segunda figura que está aqui, que, não sei se vocês pegaram a parte impressa, talvez vai estar 10 vezes maiores os valores, tanto de escala horizontal quanto dos pontos cotados, mas é a mesma coisa, é só vocês seguirem o que vocês têm. E aqui, eu coloquei um espaçamento de 25 metros, que é o que está no, vocês fazerem o download, mas talvez esteja 200 metros na outra, que é maior, mas o raciocínio é o mesmo, é só que aí, por exemplo, nesse caso, vocês vão fazer, por exemplo, 100, 125, 150, 175, 200 metros, que vai aumentando sempre de 25 em 25 metros. Lembrando que essa distância no mapa equivale a 50 metros horizontalmente. Seguindo, pegando essa mesma figura, agora vocês vão trabalhar com a declividade. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a declividade para vocês. Aqui nós temos um perfil simbólico que poderíamos pensar que é o que está acontecendo aqui nessa foto. E nós temos esse DH minúsculo é a distância vertical que nós temos aqui falando aqui o nosso triângulo. E o DH maiúsculo é a distância horizontal. E a declividade, quando nós expressamos em porcentagem, que é a maneira mais fácil de calcular, nós simplesmente pegamos esse valor que supõe que é 0,8 metros, 80 centímetros, e a distância horizontal que é 2,7 metros. E aí nós dividimos um pelo outro e multiplicamos por 100, que aí dá 29 em porcentagem. E uma outra maneira de mostrar a declividade é mostrando em graus em vez de porcentagem, que aí é aquela ideia de que 90 graus seria totalmente vertical, 45 graus seria metade do caminho, metade do caminho, 30 graus um pouco menos, 0 graus seria totalmente plano. Que aí a gente usa nessa transformação de arco tangente, que vocês não precisam aprender a calcular no homem de visão no transferidor, ou então existe um programa que já faz isso automaticamente. E, inclusive, é possível converter de porcentagem para graus usando algumas dessas operações de tangente, mas vocês também não precisam saber disso, eu só estou explicando para saber que existe e que muitas vezes os computadores eles fazem essa conversão de um para o outro para que nós escolhemos o tipo de forma de declividade que nós vamos querer exibir. Aqui, mostrando para vocês um transferidor, então vai de 0 até 90 graus, 45 graus que eu falei para vocês que é o meio que equivale a 100% de declividade porque é a inclinação em que a altura é igual à distância horizontal. Então, 1 dividido por 1 vezes 100 vai dar 100%, que dá 45%. E aí nós vamos ter as outras conversões, por exemplo, 75% dá 36, 30% dá 16 graus, até o 0 que é 0 para os 2, que a altura fica sendo 0. E aqui mostra para vocês, por exemplo, em uma régua, quanto que a porcentagem equivaleria a graus. Você vê, por exemplo, que os graus eles andam mais rápido do que a porcentagem, eles aumentam mais rapidamente. Coloquei algum link para vocês que eu também vou colocar na descrição do vídeo também, tem os slides de aula que vocês podem baixar também no site da disciplina e aqui na descrição que você coloca em porcentagem e ele dá o resultado em graus. Coloca em graus e dá o resultado em porcentagem. Tem vários sites que fazem isso, eu só coloquei um aqui como exemplo para vocês. E no final nós fazemos o mapa de declividade. E aí, aqui eu estou usando o sistema de classificação de solos da Embrapa com essa nomenclatura que de 0 a 3% seria plano até 8% suave, ondulado, aí ondulado, forte, montanhoso, escarpado, acima de 75%. E é o que vocês vão fazer na atividade agora, vão pegar as curvas de nível que vocês fizeram e vão tentar calcular a declividade. Então, tem essa tabelinha aqui com as classes de declividade que vocês vão usar. Vocês vão colocar uma cor para cada classe, talvez assim, do mais escuro para o mais claro, ou passando do verde para o vermelho, alguma coisa assim, que dá uma ideia de transição gradual. E é mais fácil vocês calcularem como porcentagem do que grau, porque a ideia é vocês pegarem, por exemplo, a distância entre duas curvas de nível. E aí vocês veem a distância vertical entre essas duas curvas de nível é essa e a distância horizontal que vocês têm aquela escalinha horizontal no mapa, fala que aqui nessa distância vai ser tanto. Então, você divide um pelo outro e sabe a distância. E aí você vê assim, conforme as curvas forem se aproximando ou se distanciando, vocês vão passar e mudar de classe e aí vocês vão mudar a cor que vocês vão desenhar no mapa. E aí vai, de 8% até 20%, 30%, 40%, 60%, 100% e maior que 100%. Aqui eu só coloquei umas anotações que é de 0% a 8%. Normalmente é considerado plana, suave, ondulado, que seria uma boa aptidão para a mecanização agrícola com baixa perda de solos, também bom para a construção também. Então, normalmente são terrenos muito procurados. acima de 60% ou de 30 graus, pela legislação, pela lei de proteção de vegetação nativa, a lei federal, vocês, num processo de licenciamento ambiental, de autorização ambiental, vai ser colocado como uma área de uso restrito que para utilizar precisa usar técnicas de conservação do solo, da água, técnicas de drenagem ou tomar cuidado para garantir que não vai degradar o terreno, que não vai gerar nenhum risco também para as pessoas. E acima de 100%, ou acima de 45 graus, aí realmente é considerado como uma área de preservação permanente, área que não pode mexer só em casos excepcionais e que tem um alto risco de escorregamento, de desestabilização dessa encosta. ainda seguindo essa mesma atividade, agora nós vamos usar as mesmas figuras para classificar o relevo, e aí nós usamos tanto a informação de declividade como a que a gente chama de amplitude. A amplitude, ela está relacionada à altura entre o topo e a base das elevações. Então, nós vemos aqui nesses dois exemplos, nós temos a mesma declividade, tanto aqui quanto aqui, estão 45 graus as encostas, mas aqui nós temos os morros bem altos, uma amplitude maior, e aqui nós temos colinas menorzinhas, seguidas uma da outra. Então, a classificação de relevo vai ser diferente. Não basta só a declividade para fazer a classificação de relevo. Essa é uma das classificações mais simples que tem, tá? Existem outras mais complexas, mas ela é bem objetiva e você consegue fazer a classificação de uma maneira direta. Então, essa é uma tabela do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT, que mostra como que eles classificam. Então, a gente tem desde as planícies que tem baixa amplitude, baixa declividade em graus, em porcentagem, até, vai aumentando, conforme vai aumentando a amplitude e vai aumentando também a declividade para colinas, morrotes baixos, morrotes altos, morros baixos, morros altos, até chegar nas capas que são as mais inclinadas de todas. E aqui nós temos a representação na forma de fotografias e na forma de relevos sombreados que dá uma perspectiva mais tridimensional de cada um desses tipos de relevo. Então, vocês veem, por exemplo, que a parte de colinas são relevos bastante suaves, tanto no outro, depois para colinas onduladas, começa a ficar um pouco mais declivoso e vai aumentando para morrotes, para morros, para morros declivosos e assim por diante. Mas para vocês terem uma ideia mais visual do que acontece na paisagem e de como apareceria em um mapa também, cada um desses padrões de relevo. E a atividade é basicamente essa, vocês pegarem as figuras A e B e pensarem com base nessa tabela do IPT da amplitude e da declividade. Amplitude vocês pegam também das curvas de nível, da interpretação dela. Vocês pensarem qual que é o padrão de relevo de cada um dos dois mapas e qual que seria a declividade predominante, amplitude predominante para cada um deles e se for um para o mapa inteiro não tem problema, fala esse mapa tem um padrão de relevo tal. Se vocês acham que cada parte do mapa tem regiões diferentes com padrões de relevo diferentes, vocês também podem falar assim, tal região tem tal padrão, tal outra tem outro padrão, também daria para vocês fazerem também, tá bom? Ainda seguindo usando essas mesmas figuras, nós vamos agora ver delimitar as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente que elas são definidas por uma lei federal que é a de proteção de vegetação nativa, ela é definida como uma área protegida que pode ser tanto coberta ou não por vegetação nativa mas que tem uma função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica das encostas, a biodiversidade, facilitando o movimento dos animais ou então o fluxo gênico da polinização das plantas e também proteger o solo para não sofrer erosão e também assegurar o bem-estar das pessoas que dependem do ambiente também. E essa vegetação que é situada em áreas de preservação permanente ela tem que ser sempre preservada pelo proprietário e se acontecer a supressão a pessoa é obrigada a recompor essa vegetação a não ser em alguns casos bem específicos de exceções que aí nós não vamos entrar nesse detalhe agora. E eu vou passar para vocês agora algumas áreas de preservação permanente que nós vamos pensar se nos mapas que nós estamos desenhando curva de nível de equilividade se elas são classificadas alguma parte deles como preservação permanente. Então se nós tivermos uma nascente então 50 metros no entorno de uma nascente é uma área de preservação permanente nas margens dos rios também nós temos área de preservação permanente dependendo da largura dos rios então rios até 10 metros teria 30 metros de largura rios maiores tem larguras ainda maiores mas para a nossa atividade como nós não temos a informação da largura do rio vamos pensar que eles têm até 10 metros de largura que dá 30 metros de área de preservação permanente nas áreas com declividade superior a 45 graus ou 100% nós já comentamos que são áreas de preservação permanente também nas bordas de tabuleiros e de chapadas então a altitude tem que ser acima de 600 acima do nível do mar e ter uma escarpa com inclinação acima de 45 graus ou 100% de inclinação aí nesses casos a área de preservação permanente é 100 metros da borda justamente para evitar que essa borda continue caindo e se desintegrando e causando desabamentos e às vezes destruindo estrutura se a pessoa coloca a casa aqui na beiradinha e cai em costas a pessoa sofreu acidente isso é importante manter essa borda aqui uma outra área de preservação permanente é a de topo de morros que é quando tem uma declividade de acima de 25% e uma altura acima de 100 metros então quer dizer se tiver uma elevação com menos de 100 metros de amplitude então você não considera como morro para calcular esse tipo de área de preservação permanente também se a declividade for menor do que 25 graus também não mas se bate essas duas informações então o terço superior do morro deve ser preservado como área de preservação permanente com o objetivo principal de favorecer a recarga dos aquíferos e proteger as nascentes que vão nascer nesse morro preservar a qualidade e a quantidade das águas e uma outra área de preservação permanente são áreas de altitude acima de 1800 metros do nível do mar aí toda essa área acima de 1800 metros no Brasil é considerada preservação permanente são áreas que tem uma vegetação de fauna e flora endêmicos que normalmente só tem no alto dessas serras dessas montanhas e elas também são muito relevantes também para infiltração da água e preservação dos recursos hídricos que são coletados nessas áreas de maior altitude também então a atividade é vocês pensarem nessas áreas de preservação permanente que eu expliquei para vocês olharem nas figuras A e B pensar assim tem algum lugar delas onde é área de preservação permanente aí se tiver vocês marcam delimitam lá com uma linha tracejada e escreve qual que é o tipo de área de preservação permanente que vocês delimitaram ali tá certo se não tiver nenhuma também não coloca nenhuma também tá uma outra atividade que eu coloquei para vocês é a de perfil topográfico a ideia do perfil topográfico é você fazer um corte uma seção uma linha no mapa de curva de nível e conseguir traçar esse gráfico de ver como que ficaria dentro de um perfil vertical então é muito essa ideia assim traça a linha e vê nesse ponto aqui é essa altitude nesse ponto aqui é essa altitude porque cruzou tal linha e vai fazendo assim e depois liga os pontos eu vou mostrar para vocês passo a passo suponha que nós temos uma área aqui vista tridimensionalmente onde ela sobe aqui tem uma depressão e depois aqui tem uma área um pouco mais alta quando visualiza na forma de curva de nível fica assim então 10 metros acima do mar 20 depois volta para 20 10 depois sobe para 40 30 40 aqui cai para 10 aqui no lado de cá e aí faz um corte do x até o y que nós vamos querer fazer a nossa seção transversal nosso perfil topográfico então coloca por exemplo no x 10 metros aí coloca aqui 10 metros aí no y aqui 20 metros coloca aqui 20 metros tem que fazer escolher aqui os metros e nesse gráfico é importante que essa escala aqui de metros ela vai pelo menos desde o ponto mais baixo dentro dessa linha chegando até o ponto mais alto para que o seu gráfico consiga ficar dentro dessa representação aqui do perfil e então faz isso para cada lugar se a linha cruzou aqui faz um pontinho aqui 20 metros vai com a régua coloca lá depois aqui 20 metros de novo aí depois aqui 10 metros aí vai colocando para cada um dos lugares onde a sua linha do nosso perfil está cruzando com as curvas de nível e depois faz a ligação de cada um dos pontos vocês veem que a ideia é fazer uma ligação bem ondulada poderia alguém poderia pensar mas aqui não poderia ser reto poderia mas normalmente a gente tende a fazer essa ondulação porque é o que normalmente acontece na maioria dos casos do relevo natural e aí fica pronto o nosso perfil topográfico então a atividade que eu coloquei para vocês tem um perfil e aí tem o rio dois riachos passando aqui então tem 800 metros aqui 700 metros o espaçamento vertical é de 20 metros então para cada curva de nível é 20 metros ou a mais ou a menos ou acima ou abaixo e aqui está o nosso perfil do A até o A linha então vocês vão traçar eles aqui nesse papel quadriculado lembrem de tentar colocar uma escala que ocupa o máximo possível do papel milimetrado mas que vai do mais da maior altitude que se encontra dentro dessas linhas até a menor pelo menos para vocês conseguirem representar bem o relevo aqui certo e a última atividade é de cartas topográficas cartas topográficas são cartas onde nós temos a informação de curva de nível mas também temos outras informações que são relevantes para interpretar a ocupação do território então esse aqui é um exemplo de uma carta topográfica no caso na Geórgia nos Estados Unidos aqui no Brasil o IBGE faz as cartas topográficas também nós conseguimos essas cartas lá também e eu traduzi para vocês alguns elementos que estão nessa carta para o português e é interessante que essa área chamada Montezuma ela tem uma estação fluviométrica aqui nessa partezinha do meio que está a 255 metros acima do nível do mar e que quando o rio e essa estação fluviométrica ela mede a altura do rio e a vazão do rio e que quando o rio está acima de 20 metros do normal da sua média acima significa que ele está em estágio de inundação e nós conseguimos marcar essa inundação usando as curvas de níveis que estão aqui no mapa então em 1994 teve uma inundação muito forte que subiu 35 metros acima do normal o rio aí ficou praticamente 290 metros e a ideia dessa atividade a primeira parte é vocês delimitarem nesse mapa qual que é a área de inundação do rio na cota de 290 metros então vocês vão ter que procurar na curva de nível onde que está batendo 290 metros e delimitar aqui no mapa e colocar que é uma zona de ameaça de inundação caso inunde o mesmo tanto que aconteceu em 1994 então essa é a primeira etapa fazer o polígono da área de inundação e a segunda é vocês identificarem quais que são os elementos construídos pelo ser humano que vão ser inundados por essa faixa de inundação e vocês explicarem como que essa inundação dessas estruturas causaria impactos tanto para o meio ambiente quanto para a qualidade de vida das pessoas logo após terminar a inundação tá certo então essa é a última atividade que nós temos caso vocês tenham dúvidas vocês podem entrar em contato seja pela plataforma virtual de aprendizagem seja por outros meios de contato que eu vou explicando para vocês também tá bom é isso aí muito obrigado então e nós nos vemos na próxima vez então até mais até breve